Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender como que faz para dar baixa na carteira Mas antes eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Pois só assim vocês ficam sempre atualizados com os novos vídeos que são postados aqui para você Curta a nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br contabilidade tv E siga aí no Instagram Bom pessoal, nosso amigo aqui Felipe Henrique, que está sempre comentando e acompanha Contabilidade TV Diz o seguinte Boa noite Léo, como faço para dar baixa na carteira, já que não estou exercendo a profissão? Bom Felipe, pergunta muito interessante essa sua Uma vez que quando a gente tira a carteira do CRC de contador A gente tem que ficar pagando anuidade Eu já fiz um vídeo aqui no canal que mostra os valores da anuidade Que inclusive são valores abusivos Mas beleza, a questão não é essa A questão é a seguinte Se você está trabalhando na área e precisa da carteirinha de contador Aí beleza, não tem jeito, você tem que pagar anuidade mesmo e sustentar o CRC Agora se você não está trabalhando na área por qualquer motivo que seja Então você tem a opção de dar baixa na carteira Assim você não precisa ficar pagando aquela anuidade Porque pensa, se já é caro você pagar anuidade trabalhando na área Pensa se você não trabalha na área e ainda tem que ficar pagando aquela anuidade abusiva Para isso que existe a opção de dar a baixa Que é o que o Felipe Henrique está querendo Provavelmente ele vai querer economizar os R$400, quase R$500 por ano Que o CRC está cobrando dele Vamos então, Felipe, esclarecer a sua dúvida O primeiro passo que você vai fazer é o seguinte Você vai abrir o seu navegador e vai para o nosso amigo Google Nada melhor do que Google Você vai lá e está aí por aí Eu vou fazer aqui um exemplo CRC do Paraná Dar baixa Dar baixa na carteira Escreve alguma coisa do tipo Escreve alguma coisa do tipo É assim, gente Cada Conselho Regional de Contabilidade fiscaliza um estado Óbvio que eu estou pegando um exemplo aqui do Paraná Mas se você é de São Paulo Você vai editar em CRC SP de São Paulo Dar baixa na carteira Ou se você é de Santa Catarina Você vai editar CRC SC E de onde você for CRC do Acre e por aí vai Cada estado tem o seu CRC O seu Conselho Regional de Contabilidade Aqui no exemplo No exemplo eu estou colocando Paraná Então CRC PR de Paraná Dar baixa na carteira Vamos ver o que o Google vai encontrar para a gente Já encontrou aqui Baixa de registro CRC do Paraná Vamos lá Clicar aqui então No Conselho Regional de Contabilidade do Paraná E ver o que aparece aqui Cada site do CRC tem um layout Cada site tem um layout Mas é tudo meio parecido Então o procedimento é o mesmo Serve para todos aí Beleza Vamos lá CRC do Paraná fala o seguinte Documentação necessária do CRC do Paraná E você vai vendo aqui Tem várias opções Profissional de Contabilidade Ele pode fazer aqui no site Alteração de categoria Alteração de nome ou nacionalidade E vamos ao que interessa para a gente Que é baixa de registro Vamos lá Baixa de registro Clicou aqui no baixa de registro O que apareceu? Bom Baixa de registro Bom Baixa de registro Requerimento Apresentar devidamente preenchido Clique aqui Toda vez que você vai dar baixa Eles vão pedir para você Um requerimento Para você dar baixa Que é um documento do Word Que você vai baixar no seu computador Depois você vai preencher ele Você vai imprimir no caso Essa folha Vai preencher ela E vai levar lá no CRC do seu estado Aqui então vamos preencher Esse 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 formulário aqui E depois Como que você iria fazer? Você iria fazer o seguinte Você baixa aí o registro De baixa no caso Vai colocar ali o seu número de registro O seu IC O seu nome O seu CPF A sua categoria Se você é técnico Ou contador Você vai preenchendo aqui Técnico ou contador O CEP O endereço seu Onde você mora O número Enfim Vai preenchendo aqui o papel Vai preenchendo o requerimento aqui Seu e-mail Seu celular Telefone residencial Aí você coloca ali Motivos do pedido de baixa Qual que são os motivos? Você pode estar desempregado Se você estiver desempregado Aí tem que anexar a cópia Da sua carteira de trabalho Nas páginas ali Que fala sobre Onde tem fotografia Onde tem identificação O último contrato de trabalho E por aí vai O que você vai fazer aqui? O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte Vamos supor que você está desempregado Você vai clicar aqui no x Ou você vai marcar a caneta Depois que você imprimir Aí você vai tirar uma cópia Você vai lá onde tira a cópia E vai falar assim Para a mulher que tira a cópia O xero Eu quero que você tire a cópia Da minha carteira de trabalho Na parte onde tem a minha foto Na parte onde tem a minha identificação Onde tem aquele selo Lá do último contrato de trabalho E aí eu quero que você faz isso Para a moça Aí ela vai te cobrar provavelmente Uns 30 centavos Uns 40 centavos Não sei onde você mora Quantos que eles estão cobrando Mas aí você vai anexar No caso aí você vai pegar Esse papel aqui do Word Junto com essas cópias Que você tirou no xero Que você vai anexar E vai levar lá no CRC Da sua cidade E aí você fala Mas eu não sei onde Que é o CRC da minha cidade Aí você tem que vir no Google De novo Vai vir no Google Ali Edita Endereço do CRC Da minha cidade Enfim Endereço do CRC do Paraná Endereço do CRC Santa Catarina E por aí vai Pergunta para o Google Que ele aí é mestre Nessa arte aí De responder essas perguntas Beleza? Aí você vai encontrar ali O endereço Tranquilo E aí você vai No caso preencher Esse formulário Anexar as cópias Que pede no formulário E levar lá no CRC Aí a moça vai te atender E vai esclarecer Todas as suas dúvidas Beleza? Mas basicamente A grosso modo É isso aqui Então você vai preencher Esse papelzinho Que aí ele fala Que você não pode Figurar como sócio Responsável Técnico Por organização contábil Se você for sócio De uma empresa contábil Ou enfim Aí você não pode Dar abaixo Sua carteira No caso aqui É só para a pessoa Quando está desempregada Ou aposentada Ou é o autônomo Nesse caso ele deve comprovar Essa condição Ou exercendo outra profissão Vamos supor que você é contador Mas está exercendo outra profissão Aí você pode dar abaixo Sua carteira São esses os motivos aqui Basicamente Esse é o motivo aqui Onde eu estou passando o mouse Que você pode dar abaixo Óbvio que se você trabalha Na área Como contador Ou é sócio De um escritório de contabilidade Aí você não pode dar abaixo Essa é a questão Mas no seu caso É isso né Não sei se pode estar desempregado Ou aposentado Ou autônomo Ou exercendo outra profissão Aí você marca o x E leva lá no CRC Aí você vai fazer aqui Declaro sobre as penas da lei Que não exerce profissão contábil Que as informações apresentadas São verídicas Aí você vai assinar aqui E tal Marcar a data Beleza Imprimir o papelzão lá Imprimir o papelzão E leva no seu CRC Além daqui Tem uma outra folha Que fala Para o uso do CRC do Paraná No caso É para o uso deles lá Eles vão preencher isso aqui Informação da fiscalização Consta antecedentes? Não Sim Eles vão preenchendo aqui Informações de débito Consta débito? Sim Não Isso aqui é para o uso do CRC Enfim Aí você imprime essas duas folhas Leva lá para eles Marca aqui o seu registro CRC Com as cópias devidas E leva lá Aí você consegue Dar baixa de sua carteira Beleza Basicamente é isso aqui Basicamente é isso aqui E também aqui ainda fala Outras informações Aqui no caso Para baixa de registro No caso do desempregado Leva a cópia Como já foi falado aqui Da carteira de trabalho Fotografia O aposentado No caso Ele tem que levar Só a cópia Do comprovante de aposentadoria O autônomo Nesse caso Deverá comprovar Essa condição Vai ter que anexar Um documento que prove Que ele é autônomo E no caso de pessoas Que exercem outra profissão Ele tem que anexar A cópia da carteira de trabalho Na parte da foto Da identificação Na parte de anotações gerais E o último contrato de trabalho Que mostra aí O que ele está fazendo Então é basicamente isso E aí fala aqui Novamente Eu repito Que o profissional Não poderá figurar Como sócio Responsável técnico De uma escritória contábil Que já foi falado Enfim Isso aqui tudo foi falado Então basicamente É esse o procedimento Não tem erro Entra no site do CRC Da sua região Escreve lá A parte de baixa de registro Aí você Vai baixar No caso Fazer o download Do formulário De requerimento Da baixa da sua carteira Imprime Preenche Leva lá As cópias que pede No seu CRC Da sua região Vai ter que levar Pessoalmente no caso E pede para dar baixa Aí é isso Tranquilo É isso aí E se você gostou desse vídeo Ficou alguma dúvida Faz o seguinte Manda aí nos comentários Do canal Manda no comentário Do canal Se você gostou do vídeo Compartilhe os vídeos Ainda contabilidade TV nas redes sociais É muito importante Inscreva-se no canal Clica no botãozinho Subscribe Ou inscrever-se Pois é muito importante Pois só assim Você fica sempre atualizado Com os novos vídeos Que são postados aí Para você Curta a nossa página No Facebook E é isso pessoal Então pessoal Se você gostou desse vídeo É muito importante Que você clique no botão Gostei Dê um like no vídeo Para poder ajudar E mais importante Que isso É você clicar no botão Aqui em Subscribe Ou se tiver em português No botão Inscrever-se Que é esse botãozinho aqui Pois só assim Você vai ficar inscrito E ter novas atualizações Para você E mais importante Também É você clicar aqui Nesse sininho Aqui do lado Clica no sininho Pois toda vez Que você clica no sininho Aí agora em diante Você vai receber Todas as notificações Em tempo real Aí na telinha Do seu celular Então é isso pessoal Muito obrigado A quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso aí na sua carreira Que Deus abençoe Pois se Deus não somos ninguém Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri